Tinho do Pouque na cena Pega, é o gelado, o mentira É o gelado na batida Empurrei a cabecinha, safada ficou gemendo Sentei a potência do meu instrumento Bandida gostosa na trans, ela estica Senta na cabeça, depois redor em casa Como a dança, mais um lançamento É super disparado, pega Tá ligado, tá ligado não? Tá ligado não não? Senta na cabecinha, sei, umord na cabecinha ondo, cada um Para, 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 para A tomaca com cada um Está ligado, tá ligado não não Senta, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Pega Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Empurrei a cabecinha, safada, fico gemendo Sentei a potência do meu instrumento Bandida gostosa na trans, ela estica Senta na cabeça, depois regola e passa Vou mandar só mais um lançamento, é super esparado Tá ligado, tá ligado, não? Tá ligado, não? Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha 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 Um loja na cabecinha, KKKB, cabecinha Fode tudo na cabecinha, KKKB, cabecinha Para, 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 para Matou maca com cada um Para, para, matou maca com cada um Tá ligado, tá ligado, tá ligado Senta, senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Pega Gelado no beat Você me quer Eu sou toda sua Mas é o encontro de MC Isso é suco a mulherada Isso é suco a mulherada